Na Lego, nosso objetivo é aproximar o cidadão do Parlamento Goiano. O projeto Viver Bem leva cultura, esporte, saúde e lazer para todos. A cada mês, promovemos uma ação diferente. E a primeira corrida de rua da Lego foi o pontapé inicial. O evento, com cunho inclusivo, teve a participação de pessoas com deficiência. E no dia do evento, recebemos 1.740 atletas. Totalizando 3.000 participantes. Promovemos saúde e arrecadamos doações para o Hospital Araújo Jorge. E não para por aí. Realizamos também o Dia das Crianças. Com muitas atrações para a comunidade e orfanatos parceiros. Que receberam uma tonelada de alimentos. É a Lego, reafirmando o compromisso de ser a casa do povo. Afinal, a casa é sua. Obrigado. Obrigado. Obrigado.